Brilha como no ano Uma noite de estrelas Deus é guerreira Na leveza o teu pai Gira, mostra teu corpo Inspirais sensuais Movimentos de amor Morena linda como o brilho das manhãs Morena linda como a noite sensual Neve como a chuva, envolvente como o vento E meu pensamento, esse momento a te amar é Meia mistura do cabelo com caprichoso No meio do fim de rir, ser festival Reviso de geração, sangue de guerreira Traz as cinco caprichoso Quando a lena vem dançar Ergue a força do estandarte Vem pelo pavilhão Traz a estrela da festa O sentido da paixão Vem com todo o amor Estremece o pavilhão É na batida do tambor que eu quero ver Essa galera é só o ânimo de TVC Tem um forte estandarte pro delírio da galera O caprichoso é meu amor e esse amor quero viver É na batida do tambor que eu quero ver Essa galera é só o ânimo de TVC Tem um forte estandarte pro delírio da galera O caprichoso é meu amor e esse amor quero viver Morena linda como o brilho das manhãs Morena linda como a noite sensual Leve como a chuva envolvente no vento No meu pensamento esse momento de amar Tem mistura do Iraboto e Caprichoso O negro, o índio e o índio e o índio e o festival É vice-geração, desenho de guerreira Traz azul do Caprichoso e tua galera vem dançar É que a força do instantártico Traz a estrela da festa Os mentidos da paixão Vem com todo o amor Estremece o pavilhão É na batida do tomou que eu quero ver Essa galera é só a arena estremecer Tem um forte estandarte pro delírio da galera O Caprichoso é meu amor e esse amor quero viver É na batida do tomou que eu quero ver Essa galera é só a arena estremecer Tem um forte estandarte pro delírio da galera O Caprichoso é meu amor e esse amor quero viver Chega aí Alex Correia Quem gostou aplaude Vai Alex O Caprichoso é meu amor e esse amor